Então galera, a notícia é que o gente cantou de forró Tiaguinho Malamança, de 39 anos, sofreu um infarto após uma apresentação na madrugada deste sábado, dia 25. Ele teve um mal-estar e chegou até cantar sentado em um show no bairro Parque Dois Irmãos. Ao término do evento, ele ligou para a esposa, dizendo que iria buscar ajuda médica. Tiaguinho Malamança foi atendido no Hospital do Coração de Messejana, na unidade hospitalar. Ele passou por um cateterismo. O procedimento consiste em diagnosticar ou tratar doenças cardíacas por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível, extremamente fino e longo. Na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração. Em entrevista exclusiva à coluna, Erlaine Pontes, esposa do cantor, informou que o forrozeiro segue uma observação na sala de parada do hospital. Ele acordou direitinho. Cheguei a olhar ele quando terminou o procedimento, mas não deixaram ficar com ele, informou a companheira do forrozeiro à coluna. O cantor Tiaguinho Malamança é conhecido no forró por passagem nas bandas Abombada, Garota Safada, Swing do Forró. Beleza, galera? Então, em qualquer momento, voltaremos com mais informação sobre o estado de saúde do cantor Tiaguinho Malamança. Canal Cleber Bez, sempre informando vocês. Obrigado. Obrigado.